Era um, era dois, era cem Era o mundo chegando e ninguém Soubesse que eu sou um violeiro Que me desse amor ou dinheiro Era um, era dois, era cem Vieram pra me perguntar Ei, você de onde vale, de onde vem Diga lá o que tem pra contar Parado no meio do mundo Senti chegar meu momento Olhei pro mundo e nem via Nem sombra, nem sol, nem vento Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar Pra cantar Era um dia, era claro, quase meio Era um canto falado, sem ponteio Violência, viola, violeira Era um morte enorme do meu Era um dia, era claro, quase meio Tinha um que jurou me quebrar Mas não lembro de dor, nem receio Só sabia das ondas do mar Jogaram a viola no mundo Mas fui lá no fundo buscar Soltou uma viola, ponteio Meu canto não posso parar Não Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar Ponteio Ponteio Que me dera agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar Que me deram agora eu tivesse a viola pra cantar